Fala, Tanquinho e Tanquinha! Como é que você está? Então, tô mandando esse áudio num sábado de manhã, que eu tava terminando de editar a transcrição de uma entrevista de podcast, e a gente falou com uma psicóloga sobre a questão alimentar e a compulsão e a questão psicológica e todas essas interfaces entre esses pontos importantes da nossa vida, né? Nosso corpo, nossa mente, nossa saúde mental e muito mais. E a gente tava falando aqui de alguns pontos na entrevista, e vários deles, por exemplo, um que a gente fala sobre o estresse na nossa evolução e hoje em dia, que na nossa evolução era o estresse muito mais agudo e pontual, e hoje em dia é um estresse crônico, e a gente não tá muito bem preparado pra isso, me lembrou de um livro. Aí, em outro ponto, a gente falou sobre separar o que tá no nosso controle do que não tá, e me lembrou de outros livros, né, de ensinamentos de uma filosofia que chama estoicismo, que eu gosto bastante. E eu pensei, caramba, quantos livros nos formaram, nos ajudaram a chegar onde a gente tá. E aí, falei, cara, vou fazer uma pequena lista aqui de alguns livros que a gente leu nos anos recentes e que informaram o nosso pensamento de uma forma ou de outra. E vou fazer uma lista aqui especial só sobre livros que têm a ver com alimentação ou com mentalidade, criação de hábitos e tudo mais, que podem ser úteis aí pro pessoal que acompanha a gente. E vou mandar em primeiro lugar pra todo mundo, pro pessoal do Telegram, que é muito fácil pra gente ter essa comunicação bem direta, eu adoro. Então, aí comecei a fazer uma lista com esses livros, e quando eu vi, a Amazon ia recomendando, né, pelo seu perfil, pelas coisas que você já comprou e tal, e tá no histórico também, e quando eu vi tinha mais de 60 livros. Então, eu quero compartilhar esse link aqui com você. E não quer dizer que todos os livros sejam igualmente bons, nem que a gente concorde com tudo que tá dentro de cada um deles, né, geralmente é muito difícil você encontrar alguém com quem você compartilha 100% de todas as opiniões. As pessoas são diferentes, pesquisadores olham os mesmos dados e chegam a conclusões diferentes, a gente tem experiências práticas diferentes, mas todos eles nos informaram, de uma forma ou de outra, sobre o nosso modo de pensar, a alimentação e a formação de hábitos. Então, só pra dar um exemplo, por exemplo, um dos primeiros livros que tá aqui na lista é o livro 4 Horas pro Corpo, do Tim Ferriss. E eu não acho que a dieta Slow Carb seja a melhor dieta pra todo mundo, eu não acho também que tem tanta ciência assim nesse livro, tem um monte de coisas que não sei muito bem se funcionam, mas por que ele tá na lista? Porque foi o primeiro livro que a gente leu, e ele quebra dogmas do tipo, você tem que comer a cada 3 horas, você tem que passar fome, você tem que treinar cada vez mais e comer cada vez menos. Então, de uma forma ou de outra, informou o nosso pensamento, ele ajuda você a pensar fora da caixa em termos de alimentação, a questionar os dogmas e as coisas que te falaram. Aí tem, por exemplo, o livro do Mark Sisson, Keto Reset. Ele gosta de contar, na dieta cetogênica, 50 gramas de carboidratos totais por dia. E a gente gosta mais de contar os carboidratos líquidos, no caso, eu e o Rony, a gente acha que é mais prático, não faz sentido você se preocupar tanto assim com fibra e tal, mas o livro, ainda assim, tem várias passagens boas, mesmo discordando nesse ponto sutil, todo o resto do livro é muito aproveitável, comer comida de verdade, não fugir da gordura, e por aí vai. E tem vários, vários, vários livros, tem livros sobre dieta canívora, relação proteína e energia, livros sobre intestino, cada um deles ensinou uma coisa diferente pra gente, livros sobre treinamento de força, livros sobre corrida, e a gente não corre normalmente, né, como hábito, mas ainda assim a gente aprende uma coisa ou outra com esse tipo de treinamento. Então, depois, se vocês quiserem, a gente pode até falar em mais detalhes de cada um deles, tem alguns com um aspecto mais comportamental, tem um aspecto evolutivo, tem até o livro do Keith Richards, que eu não incluí na lista, mas eu já mandei uns dois, três áudios aqui em cima, se você procurar por Rolling Stones ou Keith Richards ou qualquer coisa assim aqui no nosso Telegram, se for rodando pra cima, você vai encontrar. Tem um livro do Nassim Taleb, por exemplo, Antifrágil, fala de sistemas que se beneficiam com a desordem, né, que é, por exemplo, o nosso corpo. Quando você jejua, você cria um estresse pro corpo, mas depois você se alimenta e tem um ambiente pra ele poder se adaptar a esse estresse. Quando você treina também. Você fatiga, cansa e até destrói um pouco das suas fibras musculares, mas depois com alimentação e descanso ao longo dos próximos dias, você recompõe e fica mais forte com isso. Esse é o conceito de Antifrágil, uma coisa que se beneficia de um estresse. Tem um outro livro chamado Hábitos Atômicos, que a gente falou outro dia aqui, que ajuda você a criar hábitos com bastante assertividade. Então, tem, nossa, tem muitos livros aqui, como eu falei, eu não vou falar de todos agora, senão aqui vai ficar com uma hora, mas tem até de estoicismo, né, como eu mencionei, tem o livro do Marco Aurélio, um do Sêneca, tem do Ryan Holiday, tem o da Porquê as Zebras Não Têm Úlceras, que fala essa questão do estresse crônico e tal. E na lista, basicamente, eu predizei sempre que possível colocar em português os livros. Quando eu não achei, coloquei em inglês mesmo. E queria depois saber sua opinião. Se você quiser me contar, pode mandar um direct lá no Instagram ou mandar e-mail para a gente, para guilherme.senhortanquinho.com ou ronem.senhortanquinho.com Todos esses são livros que eu li, eu acho que o Rony leu quase todos também, ou todos, não tenho certeza, mas todos podem ensinar alguma coisa. E eu acho que para a gente poder fazer o maior proveito dessa lista de livros, ou de qualquer outra, ou de qualquer coisa que a gente for consumir, não só livros, né, você pegar o que é útil para você, descartar o que é inútil e acrescentar aquilo que funciona especialmente no seu caso. Então, você vai ver, por exemplo, um livro sobre treinamento de força do Mark Rippleton, e talvez você não concorde com tudo que ele fala. Ele começa o livro falando que a força física é a coisa mais importante que existe no mundo. Eu não acho isso, não acho que é a coisa mais importante, mas acho que é bem importante e você pode aprender uma coisa ou outra sobre treino, entendeu? Esse tipo de coisa que a gente quer dizer. é essa leitura crítica que eu acho que você vai saber fazer, tá bom? Então, vou deixar a lista aqui embaixo, espero que você goste e aguardo o seu feedback também. Forte abraço!